Durante esta operação, um jovem de 22 anos acabou sendo preso em flagrante. A operação, montada pela Guarda Municipal, tinha a intenção exatamente de fiscalizar motoristas e motociclistas e evitar excessos. Só que a aproximação desse motociclista de 22 anos chamou a atenção das equipes já à distância. Além de conduzir de forma perigosa a outros motoristas e também a pedestres que estavam ali na Avenida São Paulo, o jovem empinava a motocicleta o tempo todo. O veículo também passou por alterações no escapamento, exatamente para fazer mais barulho. Quando se deu conta de que havia fiscalização na pista, esse jovem acelerou a motocicleta, tentou fugir pela Avenida, mas acabou sendo perseguido e pouco tempo depois ele foi contido pelos guardas. A equipe descobriu que o motociclista, além de não possuir carteira de habilitação, também apresentava sinais de embriaguez. Ele foi detido, preso em flagrante em seguida na delegacia e a motocicleta apreendida. De Uberaba, Vinícius Costa.